Agora, eu passo aqui a professora Mariana para você. Cuidado com ela, hein? Essa tudo, hein? Mariana, então, na fatologia... Você já era, você já era, você não é bausada. Há muito tempo. Agora, na fatologia, aqui a página 1, segunda linha, as renúncias proibolutivas necessárias à bausaca intermissivista. Então, essas renúncias proibolutivas, a partir do momento que a gente é intermissivista e a gente vive numa sociedade ainda mais patológica, mais hospital do que escola, as renúncias, elas são imprescindíveis, né? Então, tem muita bobagem, tem muita superficialidade. Então, se a gente não cortar, realmente a gente pode se perder, a gente pode gastar muito tempo com aquilo que não vale a pena, né? Que a gente tem um objetivo maior aqui, na Coquinópolis. E na parafatologia, página 2, primeira e segunda linhas, a alta probabilidade da bausaca intermissivista ter frequentado as atividades do paracampo transitório pandeiro? É, o pandeiro, como a gente já sabe, ele durou aproximadamente uma década e foi até 1985. Então, pelas datas, tem muita chance da intermissivista, hoje, bausaca, ter passado pela comunex transitória pandeiro. Eu recomendo a leitura do dicionário de argumentos da conscienciologia, intitulado pandeirologia. Então, que obrigada. Nada. Oi, Mariana. Na página 2, em principiologia, você poderia falar do segundo princípio? O princípio da cuidade nas autopriorizações. Sim, eu vejo que a questão das autopriorizações, o que a pessoa escolhe para ela, tem que ser visto e revisto a todo momento. Então, essa cuidade é você ter esse cuidado, esse atilamento, esse foco nas suas priorizações pessoais, que é o que vai fazer você estar evoluindo, utilizando a inteligência evolutiva e dinamizando a sua programação existencial, né? Hoje mesmo eu estava falando sobre a física. Por exemplo, a física é uma ciência muito fraca. Os físicos são muito ignorantes. Escuta, eles ainda não descobriram que o pensene existe e que o pensene tem uma energia. Como é que é isso? Agora, o pensene é deles, não é só meu, não é seu. Vocês ainda descobriram que a consciência não tem energia? Pensa bem, essa física, como é boba. O corpo nosso é um corpo físico. É bioquímico, mas é físico. Então, eu digo para você, a física é lastimável. No entanto, o povo está tudo da pena de palma, que é o máximo de tudo. Os maiores cientistas são os físicos e não sei o quê. E a vovozinha, vai bem? Essa é a realidade. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o mega centro cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEQ. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio-dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEQ, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços, muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu. Música Música